Na Remax, vendemos mais imóveis do que qualquer outra imobiliária. Temos mais experiência, mais conhecimento e uma rede 100% dedicada. Mas não somos os melhores só porque vendemos mais propriedades. Somos os melhores porque somos mais do que agentes. Somos mentores, que guiam os clientes até ao negócio perfeito. Conselheiros com sugestões que dão mais oportunidades à sua casa. Às vezes parecemos empreiteiros, designers de interiores em part-time e até psicólogos. Estamos sempre por perto, disponíveis para visitas. Temos mais contactos e fazemos tudo para tornar a venda de um imóvel uma boa experiência. É por isso que cada vez mais clientes nos recomendam aos seus amigos. É por isso que na altura de vender ou arrendar casa, cada vez mais pessoas veem na nossa placa um sinal de confiança. Um sinal de um grande agente. Um agente Remax. Obrigado por nos ter escolhido como a melhor imobiliária em Portugal. Remax. Mais do que agentes imobiliários.